O brasileiro pode esperar crescimento nos próximos meses. O importante é que nós comparemos o final de 2017 com o final de 2016. Onde está o PIB brasileiro, onde estava no final de dezembro de 2016, comparado com como estará previstamente no final de 2017. Nesse sentido, a nossa previsão é acima de 2% de crescimento. Portanto, o que a população deve se preparar para este crescimento? Quando forem divulgadas as previsões de PIB, inclusive, de 2000, que normalmente a imprensa publica, o crescimento de 2017 deve ser, aí não será esses 2,4%, porque aí é a média contra a média. Como passamos de um patamar muito baixo para um patamar maior, então fica como se fosse um V, comparando aqui com aqui, não cresce. Agora, comparando com a saída, com a chegada, cresce muito. É toda vez que o país cai muito, como caiu nesses últimos anos, o Brasil entrou numa recessão já no meio de 2014, quando veio caindo aí durante esse período todo. Então, é uma recessão muito longa. Então, quando está caindo muito, você começa a subir. O importante é você ir medindo como você está progredindo em relação ao ponto de partida. Portanto, esta previsão é de um crescimento robusto durante o ano de 2017. O importante agora não é só que estamos no fundo do posto, é que já saímos dele e já estamos crescendo. Está certo? E melhor, temos uma perspectiva, de fato, de continuar crescendo nos próximos anos, porque esse governo está construindo os fundamentos para que a economia do Brasil entre numa trajetória de crescimento, ano após ano, crescimento sólido e estável. Agora está um pouco acima de 5% nos últimos 12 meses, mas ela está caindo. E a previsão de inflação dos analistas para 2017 já é abaixo da meta de 4,5%. Para quem, considerando que nós tínhamos inflação mais de 10% recentemente, então, não há dúvida que é um progresso impressionante. Obrigado. 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 Obrigado.